Estamos sonhando com a ponte. Se algum dia essa ponte vai realmente sair. Existem pontos que nos levam de uma margem a outra. Existem outros que nos levam ao futuro. Assim é a ponte de Guaratuba, um sonho antigo dos paranaenses, que começa a se tornar realidade. Um marco no desenvolvimento do nosso estado. Com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, calçadas com ciclovia em ambos os lados e muita segurança. O projeto também contempla melhorias nas vias de acesso à ponte na margem norte, com alargamento da PR-412. E na margem sul, está prevista uma rótula alongada para a ligação do bairro Caieiras, em Guaratuba. Ponte de Guaratuba. A ponte que leva o Paraná a um grande futuro. Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida.